Em relação a ética e democracia, todo cidadão tem direito a exercer a cidadania, assim todo cidadão tem o direito de exercer sua cidadania. Isso significa que ele pode fazer coisas como votar, falar livremente e participar das decisões do país. Mas ser cidadão não é só ter direitos, também é ter deveres. Isso quer dizer que além de ter direitos, nós também precisamos fazer coisas como respeitar as leis, ajudar os outros e cuidar do lugar onde vivemos. Então a resposta correta é a letra A. Porque ser cidadão não é só cobrar o nosso direito, mas também cumprir com os nossos deveres.